. Ok, então está iniciando a 6699. Torre Fortaleza, Bom Dia, Azul 265, 2 milhas do pós-pulus 378. Continuando a aproximação, guarda em pista livre, Azul 265, ONU. Ajusta na zero, não pode. Ajusta na zero no plato e azul meia, cinco. Ajusta na zero, não pode. Ajusta na zero no plato e azul dois e meia, cinco. Autorizado, pausa, pistole no plato e azul dois e meia, cinco. Diante a pista está livre, autorizado, pousa no Pouso. Leandro um. Vento o ano, oito zero, grãozou, um. Zero, noz, ajuste, nós. Zero, noz. Ajusta no zero no plato, o azul dois e meia, cinco. Autorizado, pousa. Pouso, isto no Zoro, no Tijo dois e meia, cinco. Olha só. Vento o 되는 trigo, dois e meia. Vou, bom dia. O que está em zero? Obrigado por assistir.